E no vídeo de hoje vamos fazer a Milena conhecer a priminha irritante, sim Como será que vai ser esse encontro? Eu acho que vai ser bem legal Eu tô aqui no condomínio onde eu e a Manu mora E nesse momento a Milena tá brincando com a Manu ali na... É tipo uma salinha de brinquedos, que várias crianças ficam ali Ela tá pensando que é GTA, sério Ela vai e pega um carro, depois solta o carro, vai lá pegar uma toquinha, sei lá Ela tá brincando de GTA Kids Eu acho que vai ficar um pouco de barulho de vento, mas ok E qual que é o plano? Eu vou lá ficar um pouco com a Milena Enquanto a Manu sobe lá nesse prédio aqui Pra esse vestido de priminha irritante E depois eu vou subir lá com ela E a gente vai filmar qual vai ser a reação Tipo, eu não faço ideia do que vai acontecer, mas Eu acho que vai ser um negócio meio engraçado Vamos ver, eu vou lá pra Manu subir Tá pronta pro nosso plano? Tá pronto Você não te assustei? Desculpa Tá pronta pro nosso plano? Vamos colocar em prática Nosso alvo está brincando um crocodilo Está Sobe lá Eu quero só ver como você vai conseguir levar ela pra lá Ah, ela tá tipo num paraíso dos brinquedos Ela tá Milena A Manu acabou de falar que ela tá pronta lá Então eu vou tentar convencer a Milena A gente sair desse paraíso dos brinquedos e voltar pro apartamento É o que eu vou ver se eu consigo, né? Eu vou voltar pro apartamento, você quer ir? Não Então você vai ficar aqui sozinha? A Manu tá lá, vamos lá Depois você volta Vamos lá Vem cá, vem no meu colo Pensei que seria mais difícil convencer a Milena Mas parece que conseguimos de maneira meio fácil Depois a gente vai pra lá Depois a gente volta Primeiro nós temos que ir lá no prédio Eu nem sei como o compõe de ser ela tão fácil É, aperta aí o botão Aê Oi, Milena Vai fechar Vai fechar, ih, fechou a porta Sabe o que a Manu falou? Sim Que tem uma pessoa muito especial te esperando dentro do apartamento Uma visita Acredita? Você tá pronto pra conhecer a visita? Então vamos lá Aqui, ó Vem pra cá Uma visita Abrei a porta Ai, quem que é aquela? A é a Prima Irritante É a Prima Irritante? Ai, meu Deus Ai Você tá com medo dela? Não Você não vai lá ver ela? Nossa, amor Daqui parece um filme de terror Entra aí, ó Vai lá conhecer a Prima Irritante? Eu quero um abraço Você não vai dar um abraço, né? Brinca com ela, ô Milena O que será que passa na cabeça dela? Eu não sei Eu quero um abraço Ai, ei Eu tenho seis danos E você tem só quatro Eu posso brincar? Quatro Você vai deixar ela brincar com a sua bolsa? E com seus brinquedos? Você tá com vergonha de mim? Não Você não vai brincar com ela? O Nando O Nando? Cadê o Nando? O Nando tá estudando Ainda é mesmo assim, ele é meio devagar, né? O que você achou da Prima Irritante? Isso, legal Legal Você quer tirar uma foto comigo? Eu pensei que eu era famosa Aí, ó Milena Você encontrou uma amiguinha pra brincar Milena Qual que é o nome dela? Prima Irritante Prima Irritante? Você gosta dela? Eu gosto É Nando É Nando Ele é feio? Ele é Ele é pedido Pedido também E ele tem um computador que eu queria ter igual Da maçã? Aham Mordida Coelhinho Um computador que você pediu com a maçã Tá imodida Ah, obrigado Mas não tem maçã aqui Não, é brincadeira Ah, tá Eu quero sentar ali Tá bom? Vai sentar Eu quero outro Mas não Vai pegar outro? Ah, eu não gostei desse Não Não Tá bom Ô Milena, vem cá Você sabe imitar a Prima Irritante? Não, eu não sei Pergunta pra ela se ela tem roupinha pequena de Prima Irritante Não Não Eu só tenho essa O que a Prima Irritante faz? Ela irrita tudo Mas o que ela faz com a língua? Vai ficar assim É Eu faço aquilo Eu tô ficando com fome Eu também Cadê a Manu? Não, a Manu foi embora A Manu não foi embora? Ficou só essa coisa irritante Você vai ficar com essa roupa? Eu acho que eu dou ela Você quer que eu fique pelada? Não Então Capa Capa, 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 capa Chapéu Arriba, arriba Ela tá me ignorando Não gostei Agora eu vou gravar alguns depoimentos Venta aqui Milena Do lado dela Como foi conhecer a Prima Irritante? Legal Você gosta de mim? Gosto O que você gosta que ela fala? Eu gosto que ela fala Bobeira Bobeira? É, que você faz um vídeo Assim, ó Agora a Prima Irritante precisa ir embora Você quer que ela fica Ela fica guardada Guardada aonde? Você quer me pôr no baú? Eu quero, tipo, uma mariposa Não pode prender eu Devolve Devolve meu videogame Eu vou deixar para mim Daê Você também não tem idade para brincar, não Ah, não Agora tem duas de vocês Olha o que eu achei Você também tem uma varinha Vai lá brincar com a Prima Irritante Agora eu sou fado Aqui é a moto Quem quer ir na minha moto? Bora É mesmo A Mulher Maravilha tem coisas invisíveis Faz sentido Quem quer ir na minha moto? Sua moto invisível da Mulher Maravilha? É, eu não passo nada para casa Você pensa que não Ela não passo a frente da gente Eu acho que ela me acha muito infantil Nasci e é o nó Lá, 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 lá Olha aqui Olha aqui Olha o nariz do nariz de pipa-pau-pau Espera aí, vem cá Nariz do quê? Nariz de pipa-pau-pau Pipa-pau? O que é um pipa-pau? É chocolate Pipa-pau é um chocolate? Você gosta de me assistir no Fala Ideário? Gosto Eu sinto que se você for embora, Manu Por algum motivo, volta e faz comida para nós Eu acho que é mentira Você escova os seus dentes? Escova E passa o fio dental? Não Eu também não Se você gostou de mim aqui no Meu Mundo Babaca E da Milena me conhecendo E quer que a Milena conheça o Nando Eu quero que esse vídeo bata a meta de 40 mil likes E se não bater, eu nunca mais volto Agora eu vou embora Tchau Olha quem chegou A Manu chegou E é pra mim irritante, foi embora Foi, Milena Ficou com saudade de mim? Vem lá Ué, foi embora Foi embora Foi embora Foi embora